Nós conversamos com a socorrista do SAMU, que vai nos mostrar agora mais detalhes de como agir caso nos deparemos com uma situação de uma criança engasgada. Coloca no ar, Rafael. Desengasgou, volto novamente, faço novamente cinco batidinhas. Um, duas, três, quatro, cinco. Como é que eu sei que o bebê desengasgou? Porque ele vai voltar a chorar. Se for um bebê maior, a gente tem que fazer sentado usando as pernas, tá? Então, você vai sentar, o mesmo procedimento, com a perna mais baixa. Observa, se conseguir pinçar, você pinça. Caso contrário, vira o bebê na perna e vai fazer cinco batidinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Desvida na outra perna. Observa, se conseguir pinçar, pinça. Caso contrário, continua as manobras. Uma, duas, três, quatro, cinco. O nome dessa manobra é manobra de remis. E ainda existe a possibilidade de você estar sozinho. Se eu tiver só com medo e eu me desengasgo, aí eu utilizo uma cadeira. De preferência, com a grade mais alta, eu vou me jogar nessa cadeira a quantidade de vezes possível, porque eu não tenho força de fazer em mim sozinha. Então, eu me jogo na grade da cadeira nessa posição para que eu possa vir a desengasgar. E eu consigo fazer a manobra de desengasgo em bebês, em adultos e em crianças.